A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 11 versículos 37 a 41 Naquele tempo enquanto Jesus falava um fariseu convidou-o para jantar com ele. Jesus entrou e pôs-se à mesa. O fariseu ficou admirado ao ver que Jesus não tivesse lavado as mãos antes da refeição. O Senhor disse ao fariseu, Vós fariseus limpais o copo e o prato por fora, mas o vosso interior está cheio de roubos e maldades, insensatos. Aquele que fez o exterior não fez também o interior? O Senhor, antes, dá a esmola do que vós possuís e tudo ficará puro para vós. Uma das dificuldades da vida das pessoas é aprender que existe uma ordem, uma hierarquia dos valores. Nós vamos desvalorizar as normas de higiene ou de boa educação de forma alguma. Mas não vamos estabelecer juízos a respeito das pessoas, condenando-as e desvalorizando-as, porque existem algumas coisas que são muito mais importantes. E a última frase nos coloca o que é que passa na frente. Dá a esmola do que possuís e tudo ficará puro para vós, diz o Senhor. Ter a capacidade de abrir o nosso coração com generosidade, a disposição para repartir aquilo que temos. Isso é que purifica o coração e que vai nos dar a graça de viver bem todas as outras coisas, inclusive as sadias e importantes normas de boa educação. É palavra de vida eterna.